Quem me conhece há mais tempo sabe que não gosta de ser engenheiro de obra pronta, é ficar cantando vitória quando acerta um palpite, até porque eu erro bastante e meus chutes pra longe são bem corriqueiros. Mas Conome é Grego versus Habib Nurmagomedov, luta principal do UFC 229 nesse sábado em Las Vegas transcorreu muito parecido, como eu disse no vídeo da prévia, que você pode conferir aqui em cima. O Russo e os cabeças da American Kickboxing Academy não são bobos, eles sabem que o maior perigo que o McGregor representa é quando sua mão esquerda, que é quase uma escopeta, tá completamente carregada, tem energia e potência. Então era claro que os dois primeiros rounds, eles iam fazer o possível pra cansar essa mão esquerda. Então logo no primeiro minuto, o Habib ainda no centro do octógono, foi num single leg baixinho e já botou o McGregor na isometria pra fazer força na luta agarrada. E aí passou 4 minutos em cima do McGregor e no segundo round fez mais isso e quando resolveu trocar no terceiro, o McGregor já tava completamente estenuado. No primeiro e no segundo round ainda acho que o McGregor foi vítima da própria vaidade. Quando o Habib grudou nele, ele teve oportunidade algumas vezes de descompactar, de empurrar o Khabib e voltar pra luta em pé. Mas não, ele ficou com aquela vontade de se provar, ele tentou até dar uma quadril usada pra montar no Khabib, ele tentou mostrar ali que ele era melhor no chão, que ele podia também e acabou se atrasando. Quando o Khabib estabeleceu a posição de topo ali, a riding position, como se chama no Reskin, o McGregor tentou fazer guarda. Tem gente que acha que tentar levantar com o Khabib não é uma boa ideia, porque ele vai te derrubar de novo, levantar, derrubar e nessa você vai se exaurir antes. Mas confiar na guarda com o Khabib também não é a melhor solução. E nessa luta do McGregor, quando ele tentou levantar, ele criou mais dificuldades pro Russo. E quando ele fez guarda, ele ficou completamente passivo e quase foi a nocaute via ground and pound. No segundo round, inclusive, a gente viu a monstruosa vantagem que um bom wrestler tem no MML, que eu chamo de benefício da dúvida. Você não sabia se ele vai trocar com você ou se ele vai quedar. E o massacre do Khabib nesse round começou exatamente numa finta que ele deu, a mão do McGregor baixou e ele voltou com o overhand que pegou no queixo do McGregor, knockdown e aí o hash é ground and pound violento. Acho, inclusive, que o Khabib também foi vaidoso no segundo round, porque ele poderia ter encerrado a luta um pouco antes. Ali no último minuto, o McGregor tava completamente entregue, só defendendo o rosto, e se ele quisesse acelerar, ele terminava ali mesmo. Mas ele foi pra um joelho na barriga, depois tentou passar pra uma quimura. Não sei se pra, de repente, quebrar o braço do McGregor e botar mais danos num rival que ele não gosta. Mas ficou claro pra mim que ele não tava dando tudo de si. Tanto que no intervalo do segundo pro terceiro round, ele ficou de pé, sequer sentou no banquinho e ficou batendo boca com o Herb Jim, porque o McGregor agarrou o short dele algumas vezes e o juiz não viu. Do segundo pro terceiro round, o Javier Mendes, líder da American Kickboxing Academy, disse no corner o seguinte, faz o estilo Caim Velasquez. E aí lembramos também de como eu disse na prévia, que poderia ser uma luta muito parecida com Caim Velasquez versus Junior Cigano, em que se a mão do boxer superior não tiver pesada, calibrada e pronta pra entrar, você vai ver o wrestler superior, o grappler superior amassando o adversário. No terceiro round, já com três pontos de vantagem, o primeiro round 10x9, não machucou muito o McGregor, serviu mais pra cansar o adversário. E no segundo, sim, exorcizou os demônios, bateu muito no irlandês. Eu marquei 10x8, o Khabib tentou se testar em pé e perdeu. Talvez seja oficialmente o primeiro round que ele perdeu no UFC, já que a vitória sobre o Gleison Tibau, ele venceu todos os rounds na contagem dos jurados, apesar de ter gente que marcou a luta pro Tibau. Mas no terceiro, que foi todo em pé, McGregor mostrou a diferença de qualidade técnica na trocação. Tocou muito mais de ver se ficou golpes, foi do corpo pra cabeça, botou umas mãos esquerdas e defendeu as poucas quedas aí que foram tentadas. E aí no quarto round, como se apenas dependesse da decisão do Habib, ele acelerou o jogo e matou o McGregor, que já estava muito fadigado. Eu disse que esse talvez seja o maior problema dele. Ele não consegue levar uma luta a partir do momento que a fadiga se instaura nele. E aí foi ali um monólogo completo. Habib bateu, quedou, passou, montou, pegou as costas e terminou ali num esganagalo, já na cara do McGregor. Ele tentou botar o queixo pra defender, mas ali já estava quebrando tudo. E digo mais, no momento final ali, o McGregor só não foi apagado de propósito, como o Renato Babalu fez lá atrás e acabou demitido, porque o Harvey Dean estava muito ligado e interferiu muito bem. No momento que o McGregor deu os três tapinhas, ele meteu a mão por dentro dos esganagalo do Russo, quebrou a pegada, cinturou o Russo, levantou com ele e tirou ele de perto. Habib estava transtornado, xingando o McGregor de uma forma muito agressiva, mas foi separado pelo árbitro. Ele virou de lado, já bateu de cara com o Dylan Dennis na córnea do McGregor, o professor de jiu-jitsu dele, muito polêmico também, que provocou o Russo e seu time uma barbaridade também. O Habib tirou o protetor bucal, tacou nele, chamou ele pra porrada, como ele não veio, pulou a grade e foi pra cima. Eles se enroscaram lá, mas aí os seguranças apartaram. E nesse momento, virou um completo pandemônio. Na sequência, três companheiros de equipe do Habib invadiram o octógono pra agredir o McGregor. Habib transtornado, voltou pra dentro do octógono pra tentar achar o McGregor e só foi completamente acalmado quando Daniel Cormier e Luke Rockhold entraram e seguraram ele. Dana White se recusou a dar o cinturão pro russo, com medo que os fãs irlandeses, que eram maioria dentro da T-Mobile Arena em Las Vegas, invadissem o octógono ou arremessassem todo tipo de coisa dentro do octógono. Então, eles escoltaram o Habib do Magomedov pra fora do estádio e jogaram todo quanto é tipo de coisa de bebida, lata, tudo quanto é tipo de coisa nele e também escoltaram o McGregor pra fora. O Bruce Buffer leu o vencedor da luta sozinho dentro do octógono. É claro que tudo isso é extremamente lamentável e essas imagens vão circular o mundo e fazer mais barulho de repente até do que o próprio resultado da luta. O Habib foi o vilão do momento ali por não ter sossegado depois de já conseguir a vitória, a finalização e ter partido pra cima de um companheiro de equipe do adversário? É verdade, foi, mas ele não é o único culpado nessa história. Vamos lembrar que alguns meses o McGregor pegou um carrinho de mão pra acertar o russo e jogou no ônibus e acabou estilhaçando vidro na cara do Michael Kiesa que saiu todo ensanguentado e perdeu uma luta. Além disso, o UFC pegou as imagens desse vandalismo e colocou exaustivamente na promoção dessa luta pra tentar angariar e fazer mais burburinho e ganhar mais grana. Lembrando também que na coletiva de imprensa o McGregor atacou e xingou o pai do Habib, o padrinho dele, o lugar onde ele nasceu da gestão e por aí vai. E a gente viu muitos vídeos chegando pelas redes sociais de brigas entre os fãs, tanto na plateia quanto do lado de fora, entre fãs do McGregor quanto do Habib, simulando o que eles viram ali dentro do octógono. Ou seja, se o esporte acabar manchado no mainstream mundial, como foi o Vale Tudo no Rio de Janeiro depois da luta do Renzo Grecia contra o Eugênio Tadeu, Dana White, UFC, Conor McGregor tem tanta culpa no cartório quanto o Habib do Magomedov que foi só o ponto final da equação. E mais, acho completamente improvável que Habib perca o cinturão, seja suspenso ou qualquer coisa do tipo. O que deve acontecer é a Comissão Atlética de Nevada aplicar meia dúzia de multas. Talvez um dos companheiros de equipe do Habib que invadiram o octógono e agrediram o McGregor, esse sim pode acabar perdendo o emprego, mas não muito além disso. E se um dia for rolar a revanche do Habib com o McGregor, vão usar as imagens dessa barbaridade que aconteceu hoje para promover a próxima luta. Isso porque 9 dos 10 trending topics no Twitter eram sobre o UFC 229 e essa confusão toda. Em suma, gostaria de estar falando apenas sobre o duelo Habib vs McGregor, que foi basicamente como a maioria esperava. McGregor não ofereceu muita resistência, não teve nenhum bom momento na luta, fica até difícil criar uma narrativa para uma revanche imediata. Enfim, pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu fiz sobre o UFC 229, já já está no ar a minha resenha sobre Anthony Pett vs Tony Ferguson. não se esqueça de se inscrever no canal que nesse domingo à noite eu vou falar sobre o futuro de Conor McGregor e o futuro de Habib Nurmagomedov sabendo de todo o desenrolar da história. Então não percam, fiquem aqui com a gente no sexto round. Um grande abraço, semana que vem tem podcast, tem muito conteúdo, resenha todo dia naquele ritmo que vocês já conhecem. Um grande abraço a todos e até a próxima.